Natália Mendonça chegando agora no Balanço Geral, trazendo aqui informação. Um homem foi preso, gente, com cocaína. Agora chama atenção o lugar em que essa droga estava escondida. Natália, boa tarde pra você. Oi, Aloares. Boa tarde pra você, pra quem acompanha a gente. Nesse caso, essa droga aí estava dentro de um micro-ondas, viu? Era assim que eles costumavam agir, guardando essa droga dentro de eletrodomésticos. A gente vai esclarecer melhor como é que esse pessoal agia. Vou começar essa entrevista com o representante da Polícia Rodoviária Federal, o chefe de operações Ivan Souza e Silva. Ivan, vamos explicar primeiro qual foi o papel da Polícia Rodoviária Federal, em parceria, claro, com a Delegacia de Combate ao Tráfico de Drogas, as Drogas e tudo mais. Como é que vocês chegaram até esse homem? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, esse caso específico, a PRF, no Mato Grosso, tinha uma suspeita desse veículo, compartilhou essa informação conosco aqui em Goiás, e a suspeita muito contundente. A gente já tem uma parceria muito sólida com a DENARC, a confiança no serviço deles, tanto quanto ele tem a confiança no nosso serviço. Diante dessa suspeita, pelas circunstâncias ali, o que a gente achou mais adequado foi fazer o acionamento da DENARC para já iniciar uma ação conjunta com o objetivo de identificar ali os criminosos. Qual era a suspeita? Qual foi a informação que chegou para vocês? Isso dentro da análise de risco que o serviço de inteligência promove. Então, um acompanhamento de movimentações, situações que podem indicar, são indicativos de abordagem. Então, a partir desses indicativos, gera-se uma suspeita, essa suspeita é acompanhada, e aí depois a gente vai tentar fazer uma abordagem, uma materialização do crime em si. E, nesse caso aqui, o mais adequado a gente entendeu que era fazer o acompanhamento junto com a Polícia Civil pelas diligências que seriam continuadas. Nesse caso, tratava de uma transportadora. A transportadora tinha noção de tudo isso? Enfim, o que vocês conseguiram averiguar? Eu vou conversar com o delegado também, mas por parte da Polícia Rodoviária Federal, o que vocês conseguiram analisar? Nesse momento, a gente ainda não teria condição de ter essa resposta. Havia esse despacho, uma carga despachada por uma transportadora. Então, aí depois, dentro de uma possível abordagem, nas diligências posteriores, é que a gente consegue fazer esse tipo de identificação. Então, no caso aqui, imagino, já está em andamento aqui por parte da DENARC, esse tipo de identificação. Naquele momento, a gente ainda não poderia afirmar se tem envolvimento ou não tem. A priori, não tem. Despacha-se uma mercadoria e oculta-se nessa mercadoria a droga. Então, o transportador recebe para fazer o transporte apenas isso. Para a Polícia Rodoviária Federal, essa forma de agir é novidade? É mais uma criatividade, uma forma de agir dos criminosos? Ou se isso já vem a acontecer? Bem, a gente já verificou, já fizemos outras apreensões dessa mesma forma. É uma atividade, é um método que eles já usam. E aqui em Goiás, com um cerco muito forte das Forças de Segurança Pública, a gente nota cada vez mais que eles estão tentando inovar. Então, a ideia do criminoso é não ser pego. Então, constantemente eles estão tentando inovar e o nosso serviço de inteligência vai tentando também acompanhar essas mudanças. Deixa eu conversar um pouquinho com o delegado Raniel, que fala pela DENARC. Delegado, há um cuidado muito grande da PRF para não entrar na sua área também, mas vamos tentar explicar como é que foi essa parceria de vocês. O que vocês descobriram? Quem é esse homem que foi preso? Boa tarde. Boa tarde a todos. Esse homem que foi preso, ele é um traficante de drogas como profissão. Ele já tem mais de três passagens por tráfico de drogas e associação por tráfico de drogas lá em Pontes, lá em Cerda, no Mato Grosso. E estaria morando em Goiânia há cerca de dois anos. Não tem qualquer tipo de vínculo empregatício formal, então certamente aqui ele também vive do tráfico de drogas. Como é que eles agiam? Qual é essa história de ter droga dentro de um micro-ondas, por exemplo? Como bem disse o inspetor, as Forças de Segurança de Goiás agem sufocando as ações dos traficantes nas estradas. Então, é sabido que quando um carro, por exemplo, é prendido com a quantidade relevante de drogas, esse carro é perdido em favor das Forças de Segurança. Então, cada vez mais eles vão tentando inovar. Você perguntou se haveria algum tipo de participação das transportadoras. Mas, via de regra, não há, por parte dos empresários, nem dos motoristas, porque essas cargas são entregues lá de forma velada. Então, está se entregando ali um forno micro-ondas, obviamente, sem dizer que no interior dele tem uma quantidade relevante de drogas. Mas, ao longo das investigações, sem dúvida nenhuma, a gente vai investigar para saber se algum tipo de funcionário pratica ou praticou algum desvio de conduta para facilitar a coleta dessas drogas quando ela chega no destino. Nesse caso, o destino era Goiânia. Quais eram os destinos? Goiânia, como você acabou de dizer, mas tinha outras cidades também? Geralmente vinha de onde? Como é que funcionava isso? Essas drogas estão partindo de Pontes de Lacerda, lá no Mato Grosso, que é um ponto muito forte onde acontece o tráfico de drogas e elas são encaminhadas para diversos estados da federação. Aqui em Goiânia, a gente conseguiu agir e prender, mas também tentaremos, ao longo das investigações, como a gente sempre tenta, aprofundar para tentar chegar no principal, que são as pessoas responsáveis por remeter essas drogas para cá. Que tipo de droga estava dentro desse micro-ondas? Tem um valor considerável, né? Sim, um valor considerável. São mais de 5 kg de pasta baixa de cocaína avaliados em cerca de 600 mil reais. Obrigada, viu, delegado, pela entrevista. Ivan, também muito obrigada. Olá, Ares. Natália, eu queria até que o delegado confirmasse para a gente a impressão nossa ou os traficantes estão cada vez mais jovens. Quando eu falo traficante, essa turma quer pega, né? Porque os chefões estão aí nos condomínios de luxo, estão aí nos altos gabinetes e tudo mais, né? Eles não põem a mão na massa, como a gente... a expressão que a gente usa. É impressão nossa ou as pessoas que estão transportando drogas estão cada vez mais jovens? Delegado, o Oloares está pedindo para você comentar sobre essa prisão desse rapaz, que deve ser muito jovem também. E o que a gente tem percebido é que essas pessoas que estão se envolvendo com o tráfico de drogas, é claro que não os chefões, não, mas essas que estão sendo presas são cada vez mais novas, né? Pessoas muito jovens envolvidas com essa questão do tráfico de drogas. Ah, o tráfico de drogas é um comércio altamente rentável, né? Então, se essas pessoas não têm ímpeto de trabalhar, eles ficam muito tentadas a participar desse tipo de esquema criminoso. Esse bandido, ele tem 25 anos e já é a quarta vez que ele é preso por tráfico de drogas, né? Então, certamente, pelo alto valor que gira em torno dessas drogas, é fácil cooptar essas pessoas. Por isso que essa parceria é importante, porque a gente precisa prender a ponta, né? Que é quem recebe, porque são também importantes, porque sem eles não há operacionalização dessa transação de drogas, mas chegar nas pessoas responsáveis pela produção e pela remessa das drogas. Excelente. Delegado Loares. Obrigado. Parabéns aí ao trabalho. Agora, a grande questão, Natália, que a gente vê aí, ou seja, tudo gira, 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 segurança pública tem que colocar na conta do judiciário, gente. A segurança pública não é só a responsabilidade da polícia, não. A polícia já prendeu esse camarada quatro vezes. Quatro vezes. Ah, mas a polícia... Como que eu vou criticar a polícia? A polícia já pegou esse cara quatro vezes e a justiça soltou. Todas as outras vezes. Ou seja, a justiça, os juízes e juízas, os desembagadores e ministros, precisam entender de que segurar o bandido na cadeia é uma forma de proteger o cidadão de bem, de proteger a sociedade. Enquanto tiver esse entra e sai de bandido da cadeia, é isso que vai acontecer. Obrigado, Natália. Parabéns aí às forças policiais, tentando fazer, fazendo o máximo, mas se não segurar o bandido na cadeia, amigo, não adianta não. Praticamente 90% das ocorrências policiais, o camarada já tem ali antecedentes criminais.